e falam fãs da afriquia Jurassic Park e Jurassic World sejam todos muito bem-vindos ao canal Piroraptor Studios e aqui vamos analisar as novas figuras de Jurassic World de Dominion mas antes de começarmos o vídeo quero que vocês deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo, ative o botão gostei e ative para receber notificações. Se inscrevam no meu canal gente, para chegarmos a 1 milhão de inscritos, vamos começar por esse AtroceRaptor a caixa dele tá bem bonito, eu gosto de gostar de uma caixa, esse AtroceRaptor não tá parecendo muito bem, um AtroceRaptor, tá parecendo mais um Velociraptor tigado Jurassic Park 2, mas eu gostei, tá bem bonito, eu vou comprar esse, agora vamos com o xodó do canal, o Piroraptor Piroraptor tá bem bonito, ele não tá parecendo com o Velociraptor, não tem as penas azuis, mas ele tá lindo, com certeza eu vou comprar esse, porque eu não tenho um Piroraptor de brinquedo, eu acho que esse vai ser baratinho porque esses são os pequenininhos da Nova Way, eu gostei, eu vou comprar esse Piroraptor cara, os dedos são pintados, muito elegante é cara, Piroraptor, eu vou comprar esse já que eu queria, que é muito um Piroraptor, agora vamos pro Teresinossauro, esse Teresinossauro tá bem diferente do filme, porque a Matéu se baseou na antiga arte constitutual dele, o Teresinossauro da Matéu é bem diferente do filme, mas ele tá bem bonito, esse é um bebê Teresinossauro, a mão dele tá na posição correta, não tá naquela posição, e como geralmente é o Teresinossauro da Pequilha, a cor dele é vermelha, vermelho nas costas, branco nos pés, nas garras, no pescoço, azul e olho laranja, esse Teresinossauro bebê tá bem bonito, então vou comprar ele, agora vamos pelo o Giganotossauro, a nova estrela do Jurassic World de Bruminho, apesar que ele não apareceu tanto, ele tem esse Giganotossauro, não tem tanta novidade, porque ele tem a mesma cor dos outros Giganotossauro da Matéu 3, mas ele não tá tão bonitinho assim, mas, mas valeu que, é a fita, eu gostei desse Giganotossauro também, eu acho que eu vou adquirir ele, vamos pra linha básica, vamos por esses pequenos, aqui, minis, multipack, que inclui 20 de noção, e esse é o Giganotossauro, pode secar, mas vou chucadinho apontar, aqui, o Jurassic World de Bruminho tem o Piteranodon, o Estelossauro, a Blue ou a Beta, o Listerossauro, o Chuchomilas, o Concavermento, o Dilophossauro, o Atos Raptor, o Tiger, eu acho, a Ghost, o Pantera e o Edge, eu acho, a Rex, o Triceratops, o Igor Nandor, que quase não apareceu, o Gigantossauro Rouros, o Ceratossauro, o Teresanossauro e o Garimimos, eu gostei dessa caixa, bem bonita, se eu tiver uma oportunidade, que tem muito dinheiro pra comprar ele, eu vou comprar, vamos pra esquecer de falar do Ankylossauro, do Piteranodon, do Piteranodon, do Piteranodon, o Triceratops, o Triceratops, o Triceratops, o Triceratops, o Parasauro Lofa, na posição, acho, quadruped, o Concavermento, que apareceu muito, aqui foi só alguns anos, o Concavermento, o Sinosap, tá da mesma cor aquele que foi lançado, daquela caixa dos Parson, o Pirohaptor, que tá bem bonito, esse, no Xodó, o Moros Intrépidos, o Xuxomilas, que tá aparecendo aqui, acho que o Gagai não vai, o Xuxomilas, o Xuxomilas, o Xuxomilas, e o Yanshuo a noção hoje, eu gostei desse, acho que vai ser daqueles pacotinhos, daquela primeira Wave que lançou, não as coisas básicas, aqui temos o Atos Raptor Panter, eu gostei muito desse Atos Raptor, eu acho que eu vou comprar esse, vai de mim naquela caixinha dos básicos, eles, tá parecendo um pouquinho, mais, da Gagai no Supitá, a Mata Nunca Pinte, tá muito, igualzinho ao do filme, essa lista é preta, tá no pescoço, adorei o detalhe, meio, a parte, parece meio amarela, aqui, aqui é branco, como é no, tá no olho, o dente do Supitá é bom, porque os Atos Raptor, o Atos Raptor, o Atos Raptor da franquia, vão ter os dentes pra fora, então tá combinado, as garras não são pintadas, mas a Mata Nunca faz isso, mas eu não me incomodo tanto com isso, assim, agora vamos pelo Atos Raptor Tiger, melhor, Atos Raptor Tigre, eu gostei muito desse Atos Raptor, com certeza eu vou comprar ele, se eu tiver dinheiro, ele tá muito parecendo pelo filme, bom, ele poderia ter umas detalhes de branco aqui, devia ter mais listas, pretas, mas, eu não sei o que, eu gostei muito desse Atos Raptor, com certeza eu vou comprar ele, o Panther, vamos analisar isso aqui, temos o Peter Alondon, que já foi lançado, é o mesmo que lançou antes, o Dilophosaurus, que eu tenho, o Owen, da Dino Rivals, da Sinal Coração, o Pio Raptor básico, e o Atos Raptor Tiger, o Atos Raptor Panther, tanto não dá, porque eu já tinha vazado, e esse set, que foi esse Dinossauro, o Dilophosaurus, o Pio Raptor, o Atos Raptor Pantera, o Owen, Atos Raptor Tiger, e o Peter Alondon, que tá escrito o Dilophosaurus, vou falar inglês, Dilophosaurus, Pyro Raptor, Atos Raptor, Owen, Atos Raptor, Peter Alondon, está bem bonito essa caixa, a Rex aqui, na verdade, de todos os Dinossauro, Dinossauro da Mata de Jéssica de Domínio, e minha caixa da Rex, tem a caixa do via Rex. Então é isso, gente, esse foi o vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e ative o sininho para receber as notificações. Piro rápido, estou isso aqui, falou!